Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E nesta quinta-feira, um fato triste e lamentável. Uma jovem de 18 anos de idade, ela foi encontrada morta às margens do açude e arco verde em condado. Ao que tudo indica, a jovem tinha sido vítima de afogamento. Ela era especial, saiu da casa dos familiares sem que eles percebessem. Ela foi sepultada nesta sexta-feira em condado, sob clima de muita comoção. Um fato chamou a atenção durante esta semana aqui em Patos. Um idoso de 79 anos foi encontrado agredido em sua residência. O SAMU foi acionado, levou mesmo para o Hospital Regional de Patos. Ele tinha defecado e apresentava hematomas por todo o corpo. Ele morava sozinho. O fato foi registrado na rua Manuel Torres, bairro do São Sebastião, na última segunda-feira, dia 1º. Só no meio da semana foi que a imprensa local tomou conhecimento. A polícia está investigando este caso. Essa semana, vídeos foram divulgados pela imprensa local com assaltantes invadindo residências no Conjunto Geraldo Carvalho, fica no setor oeste de Patos. Eles chegam a levar uma bicicleta de um menor de idade. Acontece que esse fato não tinha sido registrado na delegacia de polícia. A polícia pede que caso dessa natureza seja registrado imediatamente. Olha, durante esta semana, funcionários da maternidade Dr. Peregrino Filho e do Hospital Regional de Patos, que estavam com salários atrasados, eles começaram a receber seus salários. Mas detalhe, isso aconteceu depois de uma determinação da Justiça do Trabalho aqui em Patos. A vara do trabalho, na pessoa da doutora Francisca Poliana Aristóteles Rocha de Sá, juíza do trabalho do Fórum Bivalenta aqui em Patos, ordenou que a Caixa Econômica Federal fizesse o pagamento desses funcionários. Pagamento que estava em atraso. Olha, esta semana, sexta-feira, centenas de funcionários que passaram em concurso foram contratados pela Prefeitura Municipal de Patos, ou seja, eles foram empoçados. O clima foi de festa e alegria no Centro Administrativo Adebal Martins, aqui na cidade de Patos. Vários que passaram no concurso foram efetivados. Acontece que os classificados, que não foram chamados, fizeram um protesto. Eles estão alegando que existem, sim, vagas e que a Prefeitura de Patos tem o direito de também dar posse aos demais. Eles ameaçam, inclusive, acionar a justiça para serem chamados. Esta semana, a Câmara Municipal de Patos retornou do seu recesso rápido de meio de ano e a sessão foi já agitada. O vereador Góia, mais uma vez, apresentou um projeto, um requerimento polêmico. Ele quer que seja feito uma espécie de fiscalização no setor da Secretaria de Agricultura dos últimos dois anos. A vereadora Nadir diz que concorda. No entanto, é preciso que essa espécie de investigação seja estendida por mais alguns anos. Góia não aceitou. O requerimento de Góia foi aprovado. E a vereadora Nadir Rodrigues disse que a semana que vem apresentará outro requerimento para que outros anos também sejam fiscalizados pelos vereadores de Patos. Esta semana saiu a informação de que poderia estar havendo um arranha político entre o prefeito interino Salles Júnior e o deputado estadual Nabô Vanderlei, que inclusive são do mesmo partido. A emissora que pertence ao grupo do deputado estaria fazendo críticas ao prefeito interino de Patos. Há quem diga que essa atitude mostraria que Nabô estaria se afastando de seu afilhado político Salles Júnior. Salles e Nabô disseram que não existe nada disso. Salles disse que inclusive tem projetos em Brasília do deputado federal Gumota e na Assembleia Legislativa do deputado Nabô Vanderlei que irão beneficiar a cidade de Patos. Salles disse que não existe racha entre ele e o deputado Nabô Vanderlei. E no final da nossa coluna o nosso tradicional pensamento. O momento é de reflexão e cautela. Existe uma batalha sendo travada no campo político pelo poder de sua mente. Grupos querem a cada momento arregimentar mais pessoas e mais brasileiros. É preciso observar o fato, estudar, analisar antes de acreditar. A todos uma ótima semana e até a próxima.